Como é que eu publico em todas as redes sociais de uma vez só? E antes que pergunte, isso aqui não é coisa doida não Então isso aqui é porque eu comecei com dor de pescoço E isso aqui me ajuda a reduzir a dor Vamos lá E eu gostei desse negócio aqui É aquele negocinho que você bota em avião, ônibus, tal, pra, né Como que eu vou dizer? Dá uma massageada, aliviar o pescoço Vamos lá Olha só, olha o macetão que eu uso pra postar em um monte de rede social com uma pancada só Veja bem, veja bem, veja bem Olha só, eu uso um software chamado Ethos É baratinho Não é meu, tá? Primeiro, não é meu E segundo, isso aqui não é vídeo de afiliado Eu não vou te vender pra ganhar comissão Não, eu uso, aprovo e ponto final É isso E é barato, cara R$18,90 por mês que eu pago Assim, que é o preço mensal dele Mas se quiser fazer o plano anual Você vai cair pra R$14,00 Só se eu multiplicar R$14,00 vezes 12,00 dá R$160,00 e poucos reais Enfim, cara Uma mão na roda Olha o que ele faz Eu tenho aqui, eu venho em agendar a publicação, tá? Já tenho todas as minhas redes conectadas, tá bom? E olha como é que o painel de utilização disso aqui Cara, é mole, mole, mole Fácil, uma mão com açúcar Eu venho aqui em imagem Eu vou escolher a imagem que eu quero postar Eu preparei uma aqui agora Essa aqui, ó Essa imagem amarelinha aqui Show! E aí eu falo se é feed ou se é story Tá? No caso de Instagram, Facebook e tal Mas aqui que é feed E aqui ele dá uma opção pra eu botar a descrição Eu já tenho pronto aqui, ó Umas hashtagzinhas E eu vou tacar esse negócio aqui Mas poderia botar mais coisa, tá? Poderia botar um texto Poderia botar um link aqui, tá? Se bem que, assim Veja bem Veja bem de novo O link no WhatsApp No Instagram não vai funcionar, tá? Vai funcionar em Facebook Vai funcionar no Google Meu Negócio Vai funcionar no Tumblr No Tumblr não sei, não sei Vai funcionar no LinkedIn Só que no Instagram ele não vai funcionar Então cuidado quando você puser a link aqui Porque ele não vai funcionar, tá? O único link do Instagram é o da Bio lá em cima E, cara, isso aqui é uma maravilha É um luxo, tá? Aqui, ó Inclusive eu posso botar um texto específico pra cada rede Um texto específico pra Facebook Um pra Instagram Um pro IGTV Um pro LinkedIn Um pro Tumblr E um pra Google Meu Negócio Essa aqui são as redes que eu tenho conectadas, tá? Cabe até mais Tem, sim, sim Tem, sim Tem, tem YouTube Tem Pinterest Tem mais É que eu uso só, só, só esse aqui só, tá? E, vamos lá Então bota aqui o meu, o meu As minhas hashtagzinhas Mas poderia botar mais coisa ali Só botei hashtag Eu posso botar aqui localização, tá? Rio de Janeiro, São Paulo, onde eu tiver Enfim, já posso fazer direto Impulso na postagem De fato eu nunca usei, tá? Eu faço anúncio direto Pelo painel de anúncio do Facebook, do Google, tá? Mas se quiser fazer Se quiser fazer, dá pra usar Que mais, que mais, que mais, que mais Posso botar aqui o primeiro comentário Tem uma coisa interessante aqui Deixa eu ver Aqui, ó No Google My Business Isso aqui, ó Eu posso jogar direto pra Eu posso colocar um botão ali, tá? Se fosse uma Um negocinho de Anunciar uma Um curso, por exemplo Eu boto aqui Saiba mais Ele pede um link desse Desse botão Vai ficar um botão Ali Ali abaixo mesmo, né? Aí clicou nesse botão Pum Vai lá pro teu curso, né? Vai pro teu Pra falar com você diretamente no WhatsApp No Telegram Enfim, onde você quiser É o link 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 Como qualquer outro E... Cara, é isso Como é que eu faço? Então Passa um Puxou pra cá a imagem Passa um dois Botou aqui o que você quer de texto Hashtag Link E tudo mais Escolhe aqui, ó Hoje dia 28 Eu posso Eu posso Sou 9h39 9h39, ó Eu posso agendar, tá vendo? Aquela que sai a Sei lá Dez horas Onze Meio dia Amanhã Que eu posso mudar a data aqui Mas no caso eu quero hoje mesmo Eu vou clicar em publicar agora, tá? Mas eu poderia Se eu quisesse Alterar a data Alterar a hora E clicar em agenda post Mas não Eu quero isso pra agora Então Eu vou clicar em publicar agora Ele dá esse errinho aqui, tá? Por causa do Google Meu Negócio Mas eu já percebi Que é um bugzinho pequeno É só eu clicar em Publicar agora de novo Que ele vai, ó Opa Ah tá Já sei o que houve Eu configurei lá no Google Meu Negócio Que tem que ter um link De botão Um link Pra uma URL E se eu não coloquei Lógico que ele vai xingar Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Tirar isso aqui, ó Não quero link Pra botão nenhum Lá no Google Meu Negócio E agora sim Publicar agora Ele vai dar um errinho Não, já foi Beleza Foi só tirar aquele negocinho lá Porque eu tinha dito Ó, bota o botão Saiba mais aqui Se eu mandei colocar o botão Saiba mais Eu vou ter que colocar o link Então se eu não botei o link Ele chiou Normal Tá bom? E cara, é isso Tá? Então eu publiquei agora Simultaneamente Essa imagem Com esse texto Que eu botei No Facebook Foi pro Instagram Foi pro Story Foi pro IGTV Foi pro LinkedIn Foi pro Tumblr Foi pro Google Mais Bias Cara, foi pra 3 7 lugares aqui Com uma porrada só Tá? Só uma pequena dica final Aqui pra você Story Tenha em mente Que a imagem do Story Ela é assim Ela é um retângulo em pé Tá? Um retângulo em pé Então Tecnicamente O que eu fiz aqui Foi errado Tá? Faça que eu Digo Não faça que eu faça Porque Preferencialmente Você faz a postagem Só pra Story Com Coisas em pé Tá? Imagem em pé Video em pé Pro Feed Aí sim Você pode botar Coisa retângulo deitado Ou então quadrado Tem Um quadrado Ou vai ser um quadrado Nesse negocinho aqui Do Wall Affiliates Ou vai ser um retângulo deitado Isso é Feed Se for Story Vai ser um retângulo em pé Basicamente é isso Já é? Fim por aqui então Paz e luz E te vejo no nosso próximo vídeo Fim por aqui Fim por aqui